Ai droga, ai droguinha, esse arte de Giovanni vai comer sua xerequinha Fiquei mal na planta, baile lotado em volta cheio de piranha O clima tá gostosinho, desce mais bucana Bolo da Lala listrada, tipo irmã de Xana Não se controla e ela joga gostosinho na manha Não se controla e ela joga, 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 joga Gostosinho na onda, gostosinho na manha Deixa, deixa vir Gostosinho na onda, gostosinho na manha Gostosinho na onda, gostosinho na manha Gostosinho na onda, gostosinho na manha